Os relatos aqui, narrados por mim, são ditos reais por aqueles que os escrevem. Eu não os leio antes, portanto, a sua surpresa é também a minha. Mas antes de começar a contar os relatos, se inscreva no canal, dê o seu like e ative o sininho pra você receber notificações de todos os vídeos que eu faço. Vou chamar a vinheta e a gente começa. Saudações a todos do grupo. Quero contar um pouco sobre algumas experiências que eu tive com o sobrenatural há anos atrás. Sou cristã, protestante, então eu não creio que espíritos humanos possam se comunicar com os vivos. Na minha religião só existe a crença em anjos, demônios e na trindade. Eu morei durante um tempo nos Estados Unidos e nessa época eu ajudei meu líder, um pastor batista, no Ministério de Libertação. A gente auxiliava nosso pastor nos trabalhos de exorcismo e isso às vezes trazia consequência para nossas vidas. Eu tinha um cachorro e na época que eu amava muito, o nome dele era Mike, um cão de raça pastor alemão. Nessa época a gente estava acompanhando uma família que estava tendo muitos problemas com demônios. As pessoas estavam vendo as entidades na casa e estavam ficando doentes. Um garotinho de 5 anos passou a ter estranhas crises de sonambulismo. Ele tentava abrir a porta e sair de casa no meio da madrugada. Quando perguntado sobre o porquê ele fazia isso, ele apenas dizia que escutavam a voz chamando ele para brincar na rua de madrugada. E que essa voz dizia que iria levar ele para um lugar com muitos brinquedos e que ele não iria mais ver os pais dele. Um caso complicadíssimo. Foi um dos que mais afetou nossa vida pessoal. Voltando ao cachorro agora. Esse meu cachorro era meu amor. Dormia em um tapete no meu quarto, no pé da minha cama. Um dia a gente tinha voltado de uma visita dessa casa e eu nem estava me preparando para dormir. Estava fazendo as minhas orações para repreender qualquer coisa que pudesse ter me acompanhado. A gente tinha que fazer isso sempre. Meu cachorro começou a choramingar e se encolheu todo. Eu vi meu cachorro daquele jeito e me arrepiei. Senti um cheiro sutil de enxofre. Para quem não conhece, um enxofre é um elemento químico. Ele não fede nem cheira. É um cheiro suave, mas muito peculiar. É o cheiro de enxofre. E depois daquela brisa com aquele cheiro bem suave do enxofre, veio a energia da entidade. Não sobrou um pedaço no meu corpo que não estivesse se tremendo todo. A primeira coisa que eu pensei foi no meu cachorro. Ele estava apavorado. Quando ele começou a latir, meu coração quase saiu pela boca. E aí eu vi a criatura. Não estava em forma humana. Parecia um bicho com um animal quadrúpede sob duas patas. O pavor do meu cachorro me fez reagir. Saí do choque. Peguei minha bíblia e apontei na direção daquela aparição. E comecei a orar para expulsá-la. A luz do meu quarto começou a oscilar. E eu clamei a Deus, pedindo que ele não permitisse que a luz se apagasse. A criatura não disse nada, não fez nada. Apenas ficou me encarando por alguns minutos, enquanto eu orava. E expulsava. E depois a imagem daquele ser foi desaparecendo. O ar ficou leve de novo. Mesmo assim, eu não consegui dormir naquela noite. E eu acho que cheiro de enxofre, minha opinião, é muito ruim. Não é suave. Próximo relato. Quem tem filhos sabe como as crianças são diante de algo novo. Era um dia de alegria para nós, seus pequenos. Éramos seis. Não a novela, tá, gente? Éramos seis aqui, em seis. Papai tinha comprado móveis novos e nós, muito felizes, esperando a entrega desde cedo. Meus tios, ela e irmã da minha mãe, viviam em Cuiabá e ambos se davam muito bem com meus pais. O tio dela e a irmã da mãe dela viveu em Cuiabá e se davam muito bem com os pais dela. Bom, em dado momento, ele que era uma pessoa muito correta, nordestino, filho de holandeses, sabe aquela pessoa de palavra, honesta, trabalhador, não admitia nada ilícito. E um dia ele foi roubado e desiludiu-se de continuar morando na cidade e resolveu se mudar para Cuiabá. Desculpa, para Corumbá. Diz para minha mãe, vou morrer bem longe, onde o urubu não existe. Acho que era uma expressão costumeira de alguma região do nordeste. No dia que esperávamos chegar os móveis, era uma época em que a comunicação era precária. Não era como hoje, que a notícia de algo chega na hora. Enquanto estávamos todos cheios de alegria, a mãe, desde o amanhecer, não falava uma palavra. Ao amanhecer, ela teve uma visão de um acidente em uma estrada e viu um homem caído. Ela não queria ver quando apareceu um telegrama comunicando que meu tio havia falecido de acidente na famosa estrada de Urucum, onde havia extração de minérios. Entre alguns relatos aqui, não tem título, porque as pessoas não colocam título no relato. E como eu disse antes, não leio nenhum relato antes. Então, alguns vão ter títulos, outros não vão ter título. O passageiro. Noite de 13 de maio de 1973, numa época em que não haviam tantos ônibus em circulação. Um agoniado passageiro pega o táxi do senhor João Florencio, em frente à estação da Lapa, nas imediações do mercado municipal, com destino à avenida Mutinga, altura do conhecido Largo da Briga de Pirituba. Gente, quanto nome difícil. Era um dia chuvoso, e o agitado passageiro disse ao senhor João que teria que chegar rápido ao local, onde estaria sendo velado o corpo de um conhecido, que seria sepultado no dia seguinte, pois morava tão longe que não conseguiria ir para casa a tempo de voltar. O senhor João apenas estranhou o fato do homem estar com o terno seco, apesar de não ter guarda-chuva, mas estava acostumado com aquele tipo de corrida, pois na época era muito comum a realização de velórios nas próprias casas. Em pouco tempo, senhor João chegou ao endereço solicitado, e o passageiro apenas pediu que ele esperasse um pouco, pois iria pegar o dinheiro para pagar a corrida. Parado em frente à casa, senhor João observou o passageiro rapidamente subir os degraus de uma escada lateral íngreme e estreita, que dava acesso a uma varanda onde se encontravam algumas pessoas em silêncio. Senhor João esperou por cerca de vinte minutos e, como o passageiro não retornava, decidiu subir até a casa para saber o motivo da demora. Ele passou pela varanda, que dava acesso a uma pequena sala onde o corpo estava sendo velado, e olhou para todos os lados e não encontrou o seu passageiro. Então ele resolveu entrar na sala e, quando olhou para o caixão, sentiu um forte calafrio. Aquele homem deitado ali era o passageiro. Senhor João desceu a escada apavorado, entrou em seu táxi e saiu em disparada daquele local. O destino ainda reservaria algo muito mais terrível ao senhor João. Em alta velocidade, ao contornar a ponte da Via Anhanguera, pela alça de acesso à marginal esquerda do rio Tietê, sem parar no cruzamento, um caminhão betoneira atingiu em cheio o táxi dele. E um acidente fatal, que faria com que o senhor João encontrasse, ainda naquela noite, um misterioso passageiro. História baseada em fatos reais. Os nomes dos personagens e alguns detalhes foram alterados. O pássaro de fogo. Mas não é a música de Paula Fernandes, não, viu gente? Não restam dúvidas de que, quando se monitoram os céus, se avistam objetos voadores não identificados. Noite do ano de 1977, após um tradicional golzinho de rua, Nenê, descendente de índios, e seus amigos comentam os principais lances da pelada. Quando Dudu olhou para o céu e viu um estranho objeto com luz amarelada, fazendo rápidas manobras para o alto e para o baixo, e chamou a atenção o que era aquilo voando tão alto. Seria um balão? Não poderia ser, o objeto se movimentava numa velocidade vertiginosa, e apesar de estar a uns 100 metros de altura ou mais, dava para deduzir que sobrevoava a região da rua Custódio Serrão, que fica a uns dois quarteirões acima da rua Gustavo de Lacerda. Os garotos levantaram várias hipóteses, envolvendo um possível helicóptero, um disco voador, uma estrela ou até mesmo um cometa. Até que um dos meninos, Pereira, de 13 anos de idade, disse assim, É uma pipa gigante com uma lanterninha de vela amarrada na ponta da rabiola. Só pode ser do Cirão. Ele é o único que sabe fazer isso. Ciro Mendonça Paixão. Cirão. Uma lenda viva da vila de Jaguará. Não tem acento. Então fica Jaguará. Simplesmente o melhor pipeiro de todos os tempos. Ninguém consegue ganhar uma guerra de pipas de Cirão. Carlinhos, outro garoto da turma, contestou dizendo o seguinte, Não é possível. Nessa velocidade o vento apagaria a vela e essa lanterna é grande demais para ser de uma pipa. Isso é um disco voador. Então, prontamente, o Serviço Secreto da Rua organizou uma expedição para se dirigirem mais próximos ao local dos fatos e investigar melhor o fenômeno. No meio do caminho, em direção à casa de Cirão, o objeto simplesmente sumiu. Mas a turma continuou a busca pela rua para tentar desvendar aquele mistério. Foi então que, ao passar, na frente da casa de Nenê, o mesmo viu sua avó no portão, a dona Guaciara, e perguntou, Vovó, a senhora viu aquela luz no céu? O que será aquilo? Em tom bastante apreensivo, dona Guaciara, assim, respondeu ao neto, Esse grande espírito, pássaro de fogo, ele vem mostrar o caminho para a alma que está partindo. Pelo sim, pelo não, a equipe de investigação foi até a casa de Cirão para ver se ele era a causa daquele misterioso objeto voador não identificado. Chegando à casa de Cirão, sua mãe, a saudosa dona Dagmar, informou que Cirão não estava. Havia viajado no dia anterior, onde iria passar uns dias na casa da sua tia. Tem mais recursos para desvendar o mistério? Aquela equipe de investigação retornou à casa e arquivou temporariamente o caso, aparentemente sem solução até os dias de hoje. No dia seguinte, já na escola, não se falava outra coisa entre a turma, pois vários alunos também viram no céu o misterioso objeto iluminado. Momento em que chegou a Liana, uma aluna da sexta série, e veio avisar a turma que, infelizmente, havíamos perdido um de nossos amigos, que havia falecido na noite de ontem, e que seu velório estava acontecendo no cemitério da Lapa, onde seria o seu sepultamento. Dudu, meio assustado, perguntou, mas o que aconteceu? Então assim respondeu, fazia tempo que Paula estava na cama entre a vida e a morte. Disseram que ele faleceu enquanto dormia. Há anos ele lutava contra um terrível câncer. Passados mais de 40 anos, não se tem notícia alguma de alguém que tenha avistado o pássaro de fogo, sobrevoando na noite dos céus da Vila Jaguara. Todavia, então, chegando às férias escolares, e quase todos os dias podemos ver pela rua, onde a lenda viva se irão, tem uma loja de pipas empinando aos 64 anos de idade, na companhia de seus filhos e netos. E agora, menino Reinaldo quer saber, você acredita em discos voadores? Sim, claro que sim, com certeza, menino Reinaldo. Relato de um coveiro. Eu trabalhei no cemitério, Jardim da Saudade, em Londrina, por 25 anos. Trabalhei como coveiro. Uma certa feita, fui fazer um enterro, e uma senhora japonesa me chamou de lado e me ofereceu uma caixinha de joias. E eu não aceitei, pois não era permitido pegar nada de ninguém. Ela tornou a oferecer, dizendo que aquilo ia ser a destruição da família dela. Para minha surpresa, no dia seguinte, voltei no túmulo e aquela senhora já estava enterrada ali faziam três meses. Aí alguém foi e respondeu esse relato desse rapaz. Eu acredito, na minha família, aconteceu com a tia minha. Ela foi ao cemitério, acendeu umas velas, só que depois que ela e a amiga dela já estavam saindo para ir embora, minha tia viu em um túmulo umas flores muito bonitas. Aí ela resolveu pegar uma e levar para casa. Só que à noite, ninguém dormiu na casa da minha avó, pois o dono ou a dona dessa flor, né, no caso, não deixou ninguém dormir. Atentou a noite inteira. Queria a flor que minha avó tirou lá do túmulo. Quando deu seis horas da manhã, estava batendo portas, as louças da casa da minha tia se batiam, acho que fazendo barulho, né, só pode. Minha tia tomava beliscões e aí deu sete horas da manhã, ela foi até o cemitério devolver aquela flor que ela tinha pegado. E só assim ela e minha avó tiveram paz. Isso aconteceu com a tia minha, e é de verdade. Ela não entra em cemitérios. Meu Deus do céu. Às vezes, gente, fica um pouquinho difícil para eu ler o relato, porque as pessoas escrevem muito errado, muitas vezes, e embolam e escrevem palavras erradas, sem acentuação, sem pontuação, sem nada, sabe? Então é muito difícil, muitas vezes, ler um relato aqui. Por isso que, às vezes, eu tenho que ir e vir, ir e vir, porque, né, eu tenho que fazer uma manobrinha aqui na leitura. Próximo relato. A história que eu contarei é triste. Já comentei anteriormente que meus familiares, em sua maioria, são médiums. Logo, muitas pessoas os procuravam para obter esclarecimento e até auxílio sobre coisas sobrenaturais. Lembro que já era noite quando uma vizinha, também muito amiga da minha mãe, foi até nossa casa. Ela estava muito preocupada com o que vinha ocorrendo com o seu sobrinho, na época com 17 anos. Contou que tudo começou depois de uma discussão que este rapaz teve com a mulher, em que ela o chamou de moleque, irresponsável, etc, etc. Nessa troca de ofensas, ele disse que ela era fedorenta e parecia um sapo. Meu Deus! Pessoas que presenciaram a briga disseram que ela esbravejou o garoto. Você verá quem é fedorento e com a aparência de sapo. Passou-se um tempo e o rapaz começou a adoecer, perdeu o apetite e emagreceu muito rápido. Surgiram bolhas em todo o seu corpo que arrebentavam e o líquido que tinha o deixava com um cheiro fétido. De uma hora para outra, ele, que era saudável, perder a vitalidade e definhava dia a dia. Os médicos não encontravam a causa para as lesões cutâneas que o levaram a desenvolver uma infecção muito séria. A amiga da minha mãe, tia desse garoto, contou que a última vez que foi visitá-lo, ele estava com um corpo tomado por chagas. Tamanha era a dor que ele não conseguia mais ficar em pé, só agachado, de cócoras mesmo. Nossa! Minha mãe disse-lhe que era algo de origem espiritual e bem séria era a situação. A vizinha comentou que pensara a mesma coisa, mas os familiares não acreditavam nessa hipótese. Bem, em outro momento, essa amiga de minha mãe retornou em nossa casa. Chorou muito, contando à minha mãe que a acordara de joelhos em frente à cama, pois sonhara que este sobrinho estivera ao lado de seu leito, a chamando, pedindo ajuda para se libertar. Ela falou que foi nítido que se deram as mãos e rezaram juntos até uma luz me envolver ele sumir e ela acordar fora da cama. Na mesma manhã, ele faleceu. Ela recebeu um telefonema informando isso durante a madrugada. Foi aí que ela entendeu o porquê do sonho com ele. Ajudou a fazer a passagem do mundo físico para o plano espiritual. Era o espírito dele em seu quarto a pedir o auxílio. Muito tempo depois, ela, a vizinha, relatou que contaram para outros familiares que a mulher com quem o rapaz discutiu dissera para conhecidos em comum que já esperava que algo ruim acontecesse com ele. É osso, viu gente? Cuidado. Tem muita gente ruim. O caçador de relíquia e a boneca da pequena Jandira é o título desse relato. Eu sempre gostei de relíquias e como vivo sempre viajando, vejo uma casa abandonada na beira da estrada e já vou fazer minha garimpagem. Sempre encontro objetos antigos, utensílios domésticos, livros, selos, etc. Até que um dia eu encontrei uma velha casa já em ruínas que já faziam muitos anos de abandonada. então comecei a minha garipagem. Encontrei muitas coisas interessantes. Em um canto do cômodo encontrei uma velha boneca de porcelana em perfeito estado de conservação. Fui logo pegando e levei comigo. Chegando na próxima cidade me hospedei no hotel em altas horas da noite. Acordei com um vento forte. Foi quando verifiquei a janela estava fechada. Como eu estava com muito sono quando eu voltei a dormir. Foi então que sonhei com uma garotinha em frente à minha cama com essa boneca em seus braços e ela me disse Por favor não leve embora minha boneca. Ela foi um presente da minha madrinha. Eu acordei de manhã encabulado com o sonho mas o pior foi minha surpresa quando eu olhei para o lado e a boneca estava em minha cama do meu lado. Como eu sou muito ligado no sobrenatural eu resolvi investigar. Fui na praça onde tinham vários idosos jogando dominó e então comecei a perguntar sobre a velha casa abandonada. Foi então que fiquei sabendo que lá morava um casal e sua pequena filha por nome de Jandira. Mas por conflitos de terra com o fazendeiro da região essa família foi deu cabo da família. Depois foram descobertos os assassinos e eles foram presos. O fazendeiro que foi o mandante acabou morrendo no acidente de uma forma misteriosa. E segundo o relato de um dos sobreviventes que estava com ele eles viram uma menina com uma boneca nos braços no meio da estrada. Ele foi desviar e caiu com a caminhonete na ribanceira e morreu. Então eu resolvi ir ao cemitério encontrar o túmulo da pequena Jandira. Assim que eu encontrei eu coloquei a boneca na sua capelinha ajoelhei fechei os olhos e fiz orações para a pequena descansar em paz. E então eu senti um vento forte e o toque de uma pequena mão nos meus ombros e um forte perfume de jasmin o cheiro dos anjos. Agora não sou só caçador de relíquias mas sou também caçador de mistérios. Vou contar um relatinho pequenininho tá gente? Vai que os outros não são bons? E outra coisa esses relatos são ditos reais aqui pelas pessoas que escreveram. Eu não posso assegurar que são eu acredito que sejam eu prefiro acreditar que sejam e me dê um desconto é um dos primeiros vídeos que eu faço eu tenho procurado fazer de uma forma muito descontraída e procurar uma forma de fazer a minha maneira e eu ainda não achei talvez seja essa forma então eu conto com a ajuda de vocês paciência e muito obrigada então vamos lá vou contar um bem pequenininho tá? Quando eu era adolescente tinha uns 17 anos em 2007 e eu tocava na noite cheguei em casa umas 11 horas da noite e ia passar um filme de terror na TV aberta deitei na rede e adormeci na sala de repente no sonho eu acordei e vi que a janela da sala estava aberta eu tomei um susto pois tinha acordado desorientado e não sabia que horas eram então me levantei da rede e fui fechar o janelão quando de repente alguém segura a janela para não fechar era o meu avô meu avô paterno no sonho eu sabia que ele não estava mais entre nós e eu fiquei com medo e fui me afastando e ele me disse diga a Clóvis muito obrigado Clóvis é o nome do meu pai eu fiquei muito assustado ao acordar já estava passando filme de terror nem quis saber mais de filme fui dormir de manhã falei deu o recado pro meu pai só que aqui ele não conta muito obrigado pelo que eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários deixa eu ver todos os comentários se ele comenta o porquê desse muito obrigado uma pessoa aqui a gente fala nunca devemos dormir com a tv ligada ela é um portal rasga eu durmo com a tv ligada toda noite não durmo no escuro você ficou sabendo porque o seu avô estava agradecendo ao Clóvis aí ele botou não fiquei sabendo lembro que acordei e contei ao meu pai ele ficou pensativo como se soubesse do que se tratava aí uma pessoa fala aqui projeção 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 astral relato de uma sexta-feira treze eram três horas da manhã acordei no susto achando que tinha perdido a hora pra acordar meu marido que sai às quatro e meia de casa para ir trabalhar no meu corredor tem um espelho de mais ou menos um metro e oitenta cara posso jurar que tinha algo no espelho ao passar por ele não foi o meu reflexo que eu vi vi uma sombra mais alta escura mas sem rosto eu senti um calafrio e passei o dia todo com a sensação de que eu não estava só sim verdade às vezes acontece isso né aí uma pessoa colocou aqui coloca um lençol pra cobrir esse espelho à noite é mesmo tampar né com lençol aí outra pessoa colocou cubra ele com lençol ou vire ele para a parede espelhos são portais também para outros seres virem pra nossa dimensão pode rir aí quem quiser mas tive experiências tão ruins com espelhos que só tenho eles no banheiro pesquisem pra vocês verem é coisa dessa pessoa vou curtir não tem um espelho na minha casa outra pessoa falando eu tinha um guarda roupas bem grande no meu quarto e ele tinha um espelho em uma das portas uma certa noite acordei de madrugada eu tenho o costume de olhar a hora e quando me virei pro espelho que ficava bem em frente da minha cama no reflexo eu vi uma mulher em pé do lado do meu marido nossa levei um susto eu acendi a luz e ele acordou e perguntou se estava bem eu disse que sim apaguei a luz e fiquei quietinha no outro dia eu contei pra ele ele falou que talvez eu tivesse sonhado mas eu estava muito bem acordada comecei a cobrir o espelho até que quebrou uma porta e nós trocamos por outro sem espelhos pois aqui em casa é cheio de espelho só na sala tem três tem esse aqui atrás de mim tem um no meu quarto do guarda roupa também e os banheiros tem espelho tudo tem espelho aqui eu adoro espelho bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado eu volto logo mais com mais relatinhos assombrados pra vocês viu um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau